Deixa, 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 deixa eu dizer o que eu sou dessa vida Preciso demais de bababá Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falar pra passar mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o flip falou Minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo Mas com calma se ajeita por um Muito melhor eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Eu não dizendo que o bem deixa o mal Por aqui vou torcendo, ainda chega a gagal Quanto mais perto, mais religião Amor que mata, reza, reza ou mata em vão Pois as coisas que você toca Os orrelamentos são corpos, todas aquelas coisas Deixa, 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 deixa eu dizer o que eu sou dessa vida Noslineros são corpos, todas aquelas coisas Mas a importância não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade Cê vem, vem, se é que tem algo inédito Porque a bala vai acabar recenteando na gente Grandes planos, paparalos demais O que vale é que você tem, então o que você vai ter? Quem sabe é artista, fica que não faz arte Lava a mão com o filósofo achando que já fez sua parte Deixa a pala, deixa a pala, deixa a pala, deixa a pala Já espera, nego, vai, 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 vai Deixa a pala Deixa a pala Deixa a pala Não se esqueça de deixar o like aí galera Pra fortalecer o trabalho Deixa o like aí e comenta galera o que é nóis Se você que gostou do vídeo Deixe o seu like Creativity Beat, Beat Independente Formado faz Beat Independente Meu irmão só tem uma coisa pra dizer Brica é uma quebra Então vamos quebrar Quando você vai pra cá e vê a onda É assim que tem que ser a dança Bem fluente, igual a minha mão E outra, se você tem seu estilo Não precisa mudar porque alguma pessoa Não lhe curte Você tem que vivenciar o que você é Você tem que praticar o que você é Break nada mais é do que estilo também Como o Derek falou é quebra Mas também é estilo de vida Ou seja, cada um tem um padrão Cada um tem um estilo Então siga seu estilo Seja você, seja o original E me copie não, eu tô de olho Porque se copiar no lugar De a gente se quebrar A gente vai lhe quebrar A gente vai lhe quebrar A gente vai lhe quebrar Tem um tabu?